Ai caramba, que fome, que fome, vai, super velocidade do menino gato, ai ai, eu preciso procurar algum lugar pra me comer, ai ai, caraca ali, ali deve ter alguma coisa pra me comer, ai ai caramba, pera aí, não, isso aqui são ambulâncias, não, isso aqui é hospital, ai ai, corre, 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 eu preciso encontrar algum lugar pra me comer, vai, super velocidade do menino gato, vai, ai, força, força, ai caramba, é aqui, aqui, encontrei um lugar bom pra comer, ai ai, ô cozinheiro, 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 ai ai, eu quero alguma coisa pra comer, vai, vai, Cozinheiro, quero alguma coisa pra comer Vai, vai, vem rápido O que que eu tenho? Pizza, hambúrguer? É só eu escolher? Tá, obrigado O menino e o gato tá aqui Nossa, é verdade Caramba, ele apareceu aqui do nada, né Aqui, hambúrguer Deixa eu ver, deixa eu ver E aqui, cachorro quente, pronto Realmente, ele tá muito bonito Tô morrendo de fome Fica aí, menino, eu já volto Oi, menino gato Corujita? O que que você tá fazendo aqui? Eu vim lanchar com as minhas irmãs Por quê? Nossa, a corujita verde e a corujita roxa Também estão aqui E eu também Eu vim comer, eu tô morrendo de fome Ah, a gente tá comendo pizza Quer sentar ali com a gente? Pizza? Mas é claro, olha Eu peguei um hambúrguer e um cachorro quente Eu tava quase terminando de comer as batatas fritas Ah, então vem logo Senta aqui com a gente, vem Deixa eu tirar aqui Nossa, tá uma delícia Já acabei de comer Deixa eu botar aqui de volta Tá, você talhou Cozinheiro, você tá com elas ali, viu? Olha, caraca, viu? Tá, você tá aqui do seu lado Nossa Caraca, ainda bem que eu encontrei vocês aqui Que eu tava com pouco dinheiro Só ia dar pra eu comer aquele hambúrguer E aquele cachorro quente Mas agora eu vou comer essa pizza inteira sozinho O que? Não, não Menino gato, a gente não chamou você pra comer nossa pizza inteira Tá maluco? Então me chamaram pra quê? Pra dizer que porque você tá assim Assim como? Assim, com essa roupa diferente Ah, é porque eu tô com o meu efeito de super velocidade de menino gato ativado Peraí, peraí Deixa eu desativar aqui Eu tava correndo pra encontrar algum lugar Peraí, eu já volto, viu? Tá bom, tá bom Deixa eu desativar aqui Olha aí Efeito de super velocidade Desativar Nossa, ele tá meio maluquinho, hein, menina? Pronto Ai, ai, caramba Pronto, já voltei Já estou bem Ai, ai, caraca É? Você tava correndo muito rápido? Sim É, agora eu posso comer até mais devagar É que eu tava com muita fome também Inclusive eu comi um hambúrguer e as batatas fritas em dois segundos Ah, você falou que tinha cachorro quente também Come logo É, eu deixei lá de volta Porque você falou que tinha pizza pra mim comer Aí é bom que eu não preciso nem pagar Entendi, mas você vai ajudar a gente a pagar a pizza também, tá bom? É, é, como assim ajudar a pagar a pizza? Poxa, você vai comer, né? Você vai ajudar a pagar Mas eu, hein? Você me convidou Por que eu tenho que ajudar a pagar se for um convite? Nada de convite Eu só queria saber o que você tava fazendo Se você quiser ir embora pra ela, pode ir Ah, mas tá bom então Deixa eu pegar a caixa de pizza e vou levar Ei O que? Mas é você que vai pagar se você levar Mas você que me convidou Não, eu vou pegar a caixa de pizza, levar e você paga Eu não, nem tenho dinheiro São as meninas que vão pagar Ai, ai, tá bom, viu, tá bom Tá, então vamos comer logo E elas pagam Nossa, tá uma delícia Caraca Você já comeu ela toda, Corujita? Sim, que tá boa, né? Ai, caramba, olha Eu já tô cheio Será que tem alguma sobremesa ali pra gente pegar? Pode ser Vamos lá olhar Deixa eu ver Olha, aqui tem Não, aqui é um frango Não, frutas Não Uma banana split Eu vou comer essa Isso aqui São sonhos Isso Deve ser bom Pega também Tá, vou pegar também Pronto, peguei Deixa eu comer Poxa aí um pra Corujita Verde Aí, o moço As Corujitas vão pagar ali, tá bom? Eu já vou embora Tchau, Corujitas Menino gato Peraí, peraí O cozinheiro A gente vai dividir a conta Minha mãe tá me chamando aqui fora Oi, mãe, oi, mãe, oi, mãe O que foi? Menino gato, volta aqui O que foi? Você tem que pagar, né? A sua parte Tá, peraí Deixa eu só falar uma coisa com a Corujita Roxa aqui Corujita Roxa Se você pagar a minha parte junto com Se você, a Corujita Verde Pagar a minha parte junto com a Corujita Roxa Eu dou um beijo em vocês duas E na Corujita não Vocês vão fazer isso? Tá bom, obrigado Corujita Vermelha Eu já entreguei o dinheiro pra Corujita Verde Pode ir lá dentro que ela vai pagar a minha parte Tá bom Então espera aí que a gente vai embora juntos Oi, cozinheiro Olha aqui Essa daqui é a minha parte Ainda bem, eu não vou precisar pagar nada Obrigada Corujita Roxa, vamos embora Vamos, vai, sai daí Sai daí Vamos logo pra casa Pronto, Corujita Verde, já pagou? Obrigado Vamos Vamos lá Vamos direto pra casa Venha, vamos Por aqui Que é mais perto Ai, ai Caraca, viu Tô com a barriga cheia Nossa Quanto que eu comi hoje Ai, caraca Eu, hein Pra que comer tanto assim, menino Eu, hein Nossa, é verdade E... Peraí O que que foi, Corujita Roxa? Que que é Corujita Verde? Hã? O... O combinado? Ah, é, é... Que que combinado? Vocês tão falando Corujita, você pode ficar sentada aqui esperando eu? Aqui? Isso, isso Fica aí, fica aí Tá bom Peraí, peraí, Corujita Roxa Calma, como, como Não, não Pera, pera É, é... Pode ficar aí Vamos pra lá Senão ela vai ver Isso Vamos pra lá Vamos pra lá Isso, isso, isso É... Corujita Corujita Olha lá atrás O que tá passando O avião O que que é isso? Vocês tão se beijando? Não, não Não tô beijando, não Ai, meu Deus Menino gato O que? Você tá ficando maluco? Por que? Eu não fiz nada Ai, ai Vamos embora Isso sim Oxe, que menino maluco É aqui, ó É pra ir pra casa por aqui, ó Doida Vem aqui, ó Ai, ai Caramba, pô Eu não fiz nada Eu não tava beijando ninguém Eu fiz, seu donadinho Você tava beijando as corujitas Não, 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 não Ninguém tava beijando ninguém Eu só tava falando com elas Fazer uma coisa, tchau O que? O que que você vai fazer? Nossa, por que que ela foi correndo na frente? Eu, hein? Tá bom, né? Não entendi nada Meninas, eu vou deixar vocês duas presas Vem aqui E eu que vou beijar o menino gato sozinha Pera Vocês não vão beijar ninguém, viu? Ela tá preso elas na árvore Por que que ela tá fazendo isso? Vocês vão tá preso Vem aí Vai, vai logo O que? Vai logo Vai, vai Eu não tô entendendo nada O que que vocês... Vocês não querem ficar aqui? Eu não me importo Vocês vão ficar assim mesmo Eu vou ficar aqui Olhando o que que ela tá fazendo Vocês duas vão ficar bem aí presa mesmo Tá bom? Pera aí Deixa eu só chegar você mais perto Tá, corujita roxa Pronto Você tá presa Agora deixa eu pegar a corujita verde Corujita Vai corujita verde Agora é sua vez O que que você tá fazendo com elas? Por que você tá prendendo elas nessa árvore? Fica aí Por que menino gato? Fica quieto Você não sabe de nada Por que que você tá prendendo elas nessa árvore? Pra vocês duas Por que? Não tô entendendo nada Por que? Por que você tem que vir aqui, ó Fica bem aqui nesse quadrado Tá vendo? Tô aqui O que que é? Agora eu vou te beijar na frente delas E elas não vão poder fazer nada O que? Não 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 Para com isso Chega Eu tô cansado Para com isso Eu não quero beijo seu Mas quer sim Você não queria beijar elas Agora você vai beijar Uma menina mais bonita Que de todas Não Pera aí Pera aí Não Não Para com isso Eu não quero beijar você Eu não quero beijar você Ai ai caramba Mas eu quero te beijar Já falei Vem aqui Não Não Eu não quero te beijar não Sai pra lá Quer saber? Eu vou é pra minha casa Não Sai daqui O que? Pera aí Todas vocês estão correndo atrás de mim Pra me beijar Não Não Socorro Socorro